Temos procurado uma fonte sustentável de Pettigren já faz um tempo. E quando descobrimos uma fonte no Paraguai, ficamos muito animados. Foi uma aventura e tanto ir até lá. Passamos por muito barro vermelho e é lógico que estava chovendo muito e nos divertimos bastante. Mas eu não esperava encontrar o que vi quando chegamos. Procuramos um país ou região que produza os melhores óleos. E sempre temos em mente a região onde vamos ter mais influência positiva. O Pettigren sempre foi produzido de várias maneiras. Já existe faz pelo menos um século e queríamos o melhor óleo possível. Queríamos fazer diferença na vida de pessoas que precisavam de ajuda e assim fomos ao Paraguai. Uma certa família realmente tocou o meu coração. Eram o pai e o filho juntos. E carregaram uma carroça de madeira puxada por bois. Os bois foram emprestados por outro membro da comunidade. Eles emprestaram a eles. Eles carregaram a carroça e a levaram até a destilaria, que era de outro membro da comunidade. E eu os vi trabalhando juntos, como pai e filho. É um processo bem trabalhoso. Essas destilarias do Paraguai são diferentes de muitas destilarias que já vi. Elas são feitas de madeira. São uma estrutura bem simples, mas para funcionar é preciso vedá-las muito bem, sem frestas. Mas ainda é preciso ter ventilação suficiente para o vapor conseguir passar. Isso quer dizer que eles pegam aquele barro vermelho e vedam o destilador depois de enchê-lo com o material vegetal. E ele funciona perfeitamente assim. Estou muito animado com o óleo essencial de Pedgrain. Pedgrain, como todo óleo essencial, tem uma diversidade química muito grande, uma complexidade química elevada. E isso sempre traz maiores benefícios que vemos quando usamos os óleos essenciais. É muito semelhante ao que vemos na lavanda, onde temos linalol e acetato de linalina. Só que no óleo essencial de Pedgrain, temos uma completa reversão dessa química. Mas ainda obtemos os maravilhosos benefícios suavizantes e saudáveis que vemos. Sabemos que é relaxante e calmante para o corpo. Ótimo para ajudar na digestão. Um óleo que é simples de usar, com um delicioso aroma um pouquinho terroso. Mas dá para sentir um pouco do aroma cítrico e mais floral também. Ao trabalhar com os agricultores nas áreas rurais bem pobres, poderemos dar emprego aos próprios agricultores e incentivar seus filhos a permanecerem ali e trabalharem na terra onde têm trabalhado há décadas. Nos reunimos com muitos agricultores que estão ansiosos para trabalhar com Pedgrain de novo. Muitos agricultores deixaram suas árvores crescer sem colher durante anos. As instalações de destilação estragaram e já não existem mais. Eles deixaram os poços ruir. Desde que a Doterra começou a trabalhar no Paraguai, isso gerou um novo interesse na produção de Pedgrain nessas regiões. E isso é animador, porque eles dão uma visão maior do que pode ser feito em suas comunidades. Pode lhes dar uma visão maior do que podem fazer com suas terras. Estou muito animada por ajudar essas belas pessoas a trazerem de volta ao mercado um óleo que faz parte de sua herança há várias gerações. E agora podemos trazê-lo de volta. Eles fizeram parceria conosco. Podemos apoiá-los com o nosso trabalho de fornecimento por Coimpacto e eles sabem que receberão um preço justo. Adoro o fato de que podemos fazer isso. E isso também garante para nós um produto bem puro, de qualidade potente, porque trabalhamos com eles desde o início do processo. A Doterra é um produto bem puro, de qualidade potente,